Estamos indo para o centro de Ervalha, chegamos aqui na cidade de Ervalha, estamos um trânsito bem grande aqui, olha, muita gente, muito carro, cidade é grande e nós estamos conhecendo com você a cidade de Ervalha, aqui em Minas Gerais Ervalha faz parte da região da Zona da Mata? Sim, Zona da Mata Mineira Opa, isso aí Ervalha, estamos aqui finalmente, tantos pedidos, as pessoas pediram muito para que a gente viesse aqui em Ervalha, conhecer o que está acontecendo aqui Olha que linda, ali é uma igreja muito bonita Pernando que vai ter que virar o que não deu para filmar Sim, e olha essa praça, que linda Praça de Chafariz, né? Show aqui, hein? Ervalha Nossa, que linda, gente Na volta eu mostro a igreja para vocês Olha, que linda que está em Ervalha Que avenida maravilhosa Ervalha, Minas, região da Mata Zona da Mata Cidade de Ervalha, gente Grande abraço aí os amigos Vem para Ervalha, vem para Ervalha Nós estamos aqui atendendo o seu pedido E também para conhecer E conhecer, claro Passamos aqui há muitos anos atrás de passagem sem aquele olho clínico, né? De olhar as belezas, os detalhes E hoje a gente está aqui justamente para ver isso tudo A Avenida Segre tem uma placa indicando o centro Ah, é, não pode, né? Está contra a mão ali Então vamos para o centro Ervalha Ervalha Acho que o centro lá, ó Acho que sim, né? Isso Vamos para cá Vai lá Ah, contra a mão? Não Não, mas não sei Está bom aqui, ó Acho que o centro é aí, ó Aqui Vamos ver aqui Se é uma escola, se é um hospital Rodando na cidade de Ervalha, Minas Gerais Olha os prédios Lindos Casa bonita Essa cidade fica bem próxima de Viçosa Fica E a gente agora está conhecendo com você Olha o comércio Rodando aqui, Ervalha Olhando tudo aqui Vai rodando Nossa, olha lá Show, show Olha o comércio Olha como é bacana aqui A cidade de Ervalha Parabéns, moradores Muito boa a cidade Praça Olha a praça Olha que lindo Chaparins Ali, está vendo? Imagina a noite Que lindo que deve estar Que está toda enfeitada Está enfeitada sim Nossa, vamos rodar Para você passar em frente Da matriz ali Para você ver Que show Olha que casa antiga Também preservada Linda Gente, como deve estar bonito Quando iluminar tudo A noite aqui Olha aqui Pra todo lado Ervalha Ervalha Aqui o que? É uma igreja É uma igreja É uma igreja Diferente Taça Muito diferente Muito Vamos andando Amei aqui Circulando em Ervalha Estado de Minas Gerais Vocês estão conhecendo E olha o céu Como está bonito O céu está Hoje especial Para poder A imagem Ficar bem legal Aqui em Ervalha Muito bacana Essa igreja Gente Olha que bom Bom gosto Deram a cruz Exatamente Sem dizer A praça A praça A praça Com essa Coisa monumental Aqui Na lateral Vamos rodar Linda Essa casa rosa Linda Ruas transversais Ervalha Estado de Minas Gerais Olha aqui Muito legal Vamos vendo Vamos conhecendo tudo Comércio Comércio Casa da Cultura Casa da Cultura Casinha tradicional Toda reformadinha Olha que linda Tem um bairro lá para cima Também As casas bonitas Aqui pela esquerda Rodando em Ervalha Estado de Minas Gerais Estamos conhecendo a cidade Juntamente com vocês Toda uma área Para lá A treta ali É uma tranquilidade É uma tranquilidade A cidade mineira Todo mundo vivendo Trabalhando Com a sua calma Ervalha Muito bonita Se apresentando Muito bem Para todo o Brasil Que quer conhecer Essa cidade Incrível Aqui de Minas Gerais Ela se apresenta De uma forma Muito boa E olha aí Mais uma praça Tudo aqui Para você ver Olha aí Ali é mais uma Aquela construção Bonita Aquela igreja É uma igreja Também Mais uma linda igreja Não dá para mostrar Quando passamos para lá Devido à posição da câmera E a gente vai vendo Ervalha Minas Gerais Mostrando para vocês